Oi, gente! Eu sou a Alessandra Oliveira. Seja bem-vindo ao canal do Faça e Costura. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clica no sininho aqui embaixo pra receber notificação de toda vez que tiver um vídeo novo. Pode curtir, comentar e compartilhar com as amigas. E me siga nas redes sociais. No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma calcinha que já foi feita aqui no canal do Faça e Costura. Essa calcinha, eu dei o nome de calcinha Lê e eu fiz uma modificação nela. Eu achei que ela tava muito pequenininha na parte da frente, então eu resolvi mexer no molde. Fiz uma remodelagem dela e resolvi regravar o vídeo. Então, eu vou mostrar pra vocês agora como que ficou a nova calcinha Lê. Vamos lá aprender? Para fazer esse modelo, nós vamos precisar dos moldes que estão à venda no Faça e Costura. Você pode pedir as informações pelo WhatsApp. Você pode comprar o molde riscado. Ele vai assim. Você que faz a separação dos tamanhos. Ou você pode adquirir cortado separadamente, que vai cada um no seu tamanho. Nesse modelo, eu vou usar o tamanho G. O tecido, eu vou usar esse Soft Screen da Digital Textil. Você pode usar uma microfibra ou uma lycra. Malha de algodão para fazer o fundilho. O elástico, eu vou usar o Primavera da Zanotti. Vamos posicionar o tecido aqui pra fazer o corte. Eu posicionei meu tecido aqui na mesa e vou posicionar o meu molde. Eu gosto de posicionar o meu molde no fio do tecido. Então, aqui tem a auréola e eu vou colocar paralelo a essa auréola. Como eu já mostrei aqui num vídeo, no canal, eu também gosto de fazer a medição. Posicionei aqui a frente e as costas. Eu vou cortar no fio do tecido. Se você quiser, não precisa. Mas eu gosto pra dar um bom caimento na peça. Então, agora eu vou riscar e depois eu vou cortar. Pronto. Agora, eu vou cortar a lateral duas vezes. Então, eu deixei aqui o meu tecido dobrado. Vou posicionar o molde. Posso riscar ou cortar direto. Vou cortar o fundilho uma vez aqui na laicra e uma vez na malha. Aqui estão minhas peças cortadas. Agora, vamos para a montagem. Eu posicionei aqui a parte da frente, das costas, a malha do fundilho. E agora, eu vou colocar aqui também o fundilho cortado na laicra. Posicionei aqui. Agora, eu vou encontrar direito com direito. Fundilho com a parte da frente. E aqui, eu vou encontrar o direito do meu tecido com a parte do avesso da parte da frente da calcinha aqui. Vou pegar uma alfinete, vou alfinetar aqui. Lembrando que se você já tem prática, é só você fazer direto, tá? Então, ó. Posicionei aqui. Eu vou abrir assim. E vou passar para cá a parte da frente. Vou fazer aqui a mesma coisa com a parte das costas. Vou encontrar direito com direito. Eu já dobro aqui. pego a malha, o direito da minha malha, e encontro com o avesso da parte das costas. Vou passar uma costura aqui e aqui. Fechei um lado, agora eu vou costurar o outro. Costurado, ela fica assim. Nós vamos desvirar. É só puxar para uma lateral. Desvira facilmente. E ela fica assim, ó. Frente, costas, e o fundilho fica forrado. Eu vou reservar e vou preparar as laterais. Aqui estão cortadas minhas duas laterais. Vou posicionar aqui. Eu vou simplesmente dobrar. Não tem lado, tá? Porque é o mesmo tamanho, tanto aqui quanto aqui. Fez isso, você vai passar a costura aqui, ó. Nessa parte mais comprida, tá? Nos dois. Aqui eu passei a costura overlock nos dois. E vou desvirar. Assim vai ficar formada a lateral da minha calcinha. Vou reservar as laterais. Agora, eu vou elastizar essa peça. Eu vou elastizar as duas pernas e as duas cinturas. Com ela aberta mesmo. Para elastizar, eu vou usar meu ponto zigue-zague. Ele tá bem pertinho aqui onde fica o desenho da agulha dupla. Isso você vai testar. E eu vou usar o ponto 3,5. Eu vou usar esse calcador aqui de teflon. Aqui, eu já posicionei minha máquina no ponto zigue-zague. E eu vou elastizar essa calcinha. Já elastizei uma perna. Vou elastizar a outra e a cintura. E a cintura. Depois de costurado, elastizada a peça, eu vou cortar só as sobras. Para não ficar aparecendo na hora que eu for rebater essa peça. Com a peça elastizada, inclusive as cinturas, eu vou agora cortar a sobra que tiver de tecido aqui. Para depois eu poder rebater esse elástico. Retirada as sobras, agora eu vou lá na máquina, vou virar esse elástico, rebater e passar a costura zigue-zague. Depois de rebater todo o elástico, ela fica assim. Deixa eu colocar assim, dobradinha. Ó, tá elastizada. Agora, nós vamos fazer a aplicação das laterais. Eu vou pegar aqui, então, a minha lateral. Essa linha da costura aqui, ó, ela fica voltada para dentro, para o avesso. Então, eu vou pegar aqui, ó, a parte da frente, assim, que é a lateral frente. Eu vou virar toda essa lateral aqui, ó. E vou pegar aqui a lateral da parte da frente, colocar aqui, ó. Aí, tá vendo aqui onde que é a costura? Eu vou centralizar ela aqui no meio. Se você quiser, você pode dar um pique para te direcionar onde que é o meio aqui da calcinha. Fazendo uma dobra, assim, ó. Deixa eu fazer desse lado, ó. Você dobra aqui, dá um piquezinho de... Com a tesoura. Deixa eu fazer. Vou simular aqui, ó. Dá um piquezinho com a tesoura também. Você fica sabendo aonde fica o meio. E aí, você consegue centralizar essa costura. Eu já não faço isso mais, acho que com o tempo a gente vai pegando o jeito, né? Então, eu venho aqui, ó, e faço assim. Ó. Se você quiser, você pode franzir um pouquinho na frente, porque dá pra franzir. Ou você dá uma esticada, assim, ó, que ela fica retinha, tá? Aí, fica a seu critério. Eu vou fazer ela esticada. Então, eu vou prender aqui, ó, bem a lateral, com a parte da lateral aqui, passando uma costura reta aqui, ó. Eu gosto de dar bastante retrocesso no começo e no final, pra segurar bem. E aí, eu venho e estico a parte de baixo aqui, ó. Coloco bem esticadinha. Como eu disse, se você quiser, você pode franzir. Isso vai depender também do tecido que você for usar. Ó, cheguei no final. Várias vezes o retrocesso. Vou cortar aqui a sobra de linha. Vou cortar aqui também essa sobra de elástico aqui. Fica assim. Aí, aqui ela costurada, eu vou desvirar. É bem simples, é só você puxar assim, ó. E já fica aqui preso a lateral, na parte da frente. Vou fazer a mesma coisa lá do outro lado. Parte da frente. Agora, nós vamos prender essa lateral na parte das costas. Existem duas maneiras que você pode prender essa lateral na parte das costas. Uma é você encontrar toda essa parte aqui, passar uma costura. Aí, é bom você dar um acabamento na overlock, né? Passa a costura reta e dá um acabamento na overlock. Eu prefiro embutir. Então, é isso que eu vou mostrar aqui, fazer ela embutida. Então, aqui, ó. Aqui tá a parte das costas. Aqui tá a lateral. Eu vou pegar essa lateral. Vou puxar aqui pelo avesso. Só onde que eu costurei. Tá vendo? Aqui tá a costura da overlock. E eu vou desmanchar os... Eu simplesmente corto dois pontos dessa costura aqui. Na linha. Ó. Puxei dois. De dois a três, ó. Você dá uma puxadinha, ela desmancha. Aí, você puxa a linha. Ela vai desmanchar aqui um pedaço. Corta a sobra de linha. E aí, vai ficar aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Um buraquinho. Mas eu vou abrir esse aqui mais um pouquinho. Pra demonstrar bem como é que faz esse acabamento. Ó. Aí, fica aqui, ó. Uma abertura. Eu vou... Tá vendo? Essa abertura tá aqui, ó. Do lado avesso da calcinha, tá? Onde que tá a costura. Tá do lado avesso. Eu vou passar por essa... Por esse orifício aqui, ó. Eu vou puxar essa parte que tá aberta aqui, ó. Eu vou introduzir ela assim, ó. Ó. Puxo ela aqui. Tá vendo, ó? Feito isso. Eu vou pegar aqui a parte das costas. Assim. Lembrando que essa linha aqui, onde que tá costurado a lateral é o avesso. Então, eu venho aqui e vou introduzir a lateral da parte das costas assim. Puxo ela aqui. E vou prender ela aqui, ó. Então, lateral com aquele pedacinho da lateral da parte das costas. Com uma costura reta, eu vou prender essa lateral. Começo com o retrocesso. Aqui, eu vou fazê-la bem esticadinha. Costura. Se você quiser, eu não fiz lá na parte da frente, mas eu gosto muito de fazer isso aqui, ó. Além do retrocesso, passar a costura mais de uma vez. Vai ficar bem forte essa costura. Costurada, ela fica assim. Aí, eu corto o excesso aqui e eu vou desvirar, ó. É simples. Só puxar e ela já desvira e fica embutida. E, ó, aqui tá a abertura que nós vamos fechar. Só que antes, eu vou colocar aqui também a outra lateral. Costurei também o outro lado. Vou desvirar. E aqui tá a minha peça quase pronta. Por que quase? Porque agora, nós vamos fechar aquela abertura que a gente deixou. Eu venho aqui, ó, na lateral. Ela é até difícil de achar, gente, ó. Pelo menos nesse coloridinho, ó. Eu vou colocar o tecido pra dentro e passo uma costura aqui, ó. Fechando essa parte que ficou aberta. Costurei aqui, fechei um lado. Passei a costura bem aqui. Não pega aqui na lateral. Tá vendo? Ela só fica desse lado do avesso. Tá vendo aqui? Deu até um pouquinho de alto relevo. É quase imperceptível. E aqui está pronta a nossa peça. Olha a lateral dela que legal que fica, gente. Bem larguinha. Esse tecido é super confortável. Eu vou colocar no manequim pra mostrar pra vocês. E aqui está a peça pronta. Olha que bonita que ela fica. Vou mostrar as costas. E as costas ficam assim. Esse modelinho eu acho super fofo. E você pode fazer variações. Vou mostrar pra vocês, olha. Essa daqui, por exemplo, eu coloquei a lateral branca. Você pode brincar com as cores. Porque aqui o desenho é branco. Então, eu coloquei a lateral branca. Olha, fiz essa também vermelha. Ela fica super confortável. Lembrando que o molde está à venda. E você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Que eu te passo todas as informações. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!